A artropatia degenerativa do quadril é uma doença articular crônica, inflamatória e degenerativa que se caracteriza pelo desgaste progressivo da cartilagem articular seguido da exposição e lesão do osso subcondral, da articulação do quadril. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. Devido à degeneração, ocorre a perda da função da cartilagem causando atrito entre ossos dessa articulação. Por ser altamente nervada, a progressão da doença é acompanhada de fortes dores que podem reduzir a funcionalidade e independência do indivíduo. As articulações mais suscetíveis à degeneração são as do joelho e quadril, condição relacionada à carga recebida durante atividades diárias e também recreativas, de alto rendimento. Causas As causas mais comuns da artropatia degenerativa do quadril estão relacionadas às doenças na infância que favorecem o aparecimento da patologia no quadril. Como a desplasia do desenvolvimento do quadril e leg calvepertis. Além disso, o aparecimento pode estar relacionado a variáveis como predisposição genética, estilo de vida, desequilíbrios musculares, sedentarismo e má formação genética. Sinais e sintomas Visto que esse tipo de artropatia é progressiva e gradual, os sinais e sintomas do acometimento da articulação de quadril seguem uma sequência progressiva de leve para intensa, extremamente limitantes. Os sinais e sintomas da doença são Rigidez articular, principalmente durante as manhãs. Dores locais próximo da articulação das nádegas, verilha e lateral da coxa. Dor ao movimentar o quadril. Rigidez articular em quadril que melhora durante o dia, e após um período, passa a ser constante. Desconforto permanente em qualquer posição. Na tentativa de evitar a dor, a pessoa se torna cada vez menos ativa e passa a mancar. Ainda que pareça ajudar no início, essa estratégia contribui para o agravamento do quadro ao enfraquecer músculos da perna e nádegas. Importantes protetores da articulação do quadril. Tratamento O tratamento para a doença deve ser feito de forma individualizada, de acordo com as expectativas de vida de cada pessoa. Dessa forma, o primeiro tratamento realizado é o conservador, seguido por abordagens feitas com o uso de medicamentos anti-inflamatórios e exercícios direcionados na fisioterapia. O objetivo é aliviar a dor e reduzir a inflamação, promovendo a amplitude dos movimentos do quadril sempre que possível. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.